Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo disponibilizou mais de um bilhão de reais para o enfrentamento da crise no sistema prisional brasileiro. Mas apenas 4% desse dinheiro foi utilizado pelos estados. Os dados foram apresentados numa entrevista coletiva à imprensa que terminou agora há pouco. Sobre esse assunto nós vamos conversar com o repórter Pablo Mundim, que está no Ministério da Justiça e tem os detalhes para a gente. Olá, Pablo. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. A coletiva terminou agora há pouco aqui no Ministério da Justiça. De acordo com o ministro Torquato Jardim, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais foram destinados aos estados e ao Distrito Federal nos últimos 12 meses. Os recursos são do Fundo Penitenciário Nacional. Além do dinheiro para ajudar os estados, o Ministério da Justiça também enviou equipamentos e veículos especiais para os transportes dos presos. Para o ministro Torquato Jardim, o problema não é recurso, mas falta de projeto que os estados deveriam encaminhar ao governo. Torquato Jardim também disse que está preocupado com a crise penitenciária no estado de Goiás e que o governo não vai medir esforços para ajudar. Lembrando que amanhã completa um ano do Plano Nacional de Segurança, criado pelo governo federal. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Pablo. Obrigado aí pelas informações. A caderneta de poupança voltou a atrair investimentos em 2017. No ano passado, os depósitos superaram as retiradas em 17 bilhões de reais. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. Em 2015 e 2016, os saques da poupança tinham sido maiores do que os depósitos. O presidente da República, Michel Temer, sancionou uma lei que permite um aporte de 15 bilhões de reais na Caixa Econômica Federal, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Com isso, a expectativa é que a instituição consiga emprestar e investir mais durante o ano, gerando emprego e renda, como explica o presidente da Caixa, Gilberto Occhi. A importância desse ato para a Caixa Econômica, para o Fundo de Garantia, para os trabalhadores brasileiros, para o setor da construção civil, para todas as empresas que constroem moradias e fazem obras de saneamento, de infraestrutura e de mobilidade urbana, que são originárias de recursos do Fundo de Garantia, é fundamental a aprovação desse projeto de lei, que permitirá que a Caixa possa, através desse aporte de recursos, continuar a fazer todos esses investimentos nos próximos anos. Cerca de 80 milhões de reais serão destinados ao programa Bolsa Atleta em 2018. Nessa edição, 5.830 atletas foram selecionados para receber o benefício. Recursos importantes para a compra de material e apoio ao treinamento. Mais vontade e garra para competir. Ana Luíza tem 15 anos e pratica salto em distância desde os 11 na categoria estudantil. E pela primeira vez foi contemplada com o Bolsa Atleta do governo federal. Com esse dinheiro eu vou comprar tênis, minhas roupas de treino, melhorar na minha alimentação, ir para o nutricionista, fazer exames. No time do União dos Atletas Cegos do Distrito Federal, o Uniasse, o convidado de honra para os treinos é o jogador de golbol do Santos, Leomão Moreno. Medalista de bronze nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, Leomão recebe o Bolsa Atleta na categoria internacional e foi mais uma vez selecionado para continuar com o benefício. As expectativas desse ano é se preparar muito bem, empregar bem o recurso dentro da minha carreira, dentro do planejamento desse ano, para a gente conseguir um título esse ano novamente. No total, 5.830 atletas foram selecionados pelo Ministério do Esporte para receber o Bolsa Atleta por um ano. São mais de 3.300 homens e cerca de 2.500 mulheres. O investimento é de cerca de 80 milhões de reais. Os esportistas foram escolhidos pelos resultados obtidos no ano de 2016. Ana Luíza, por exemplo, foi vice-campeã de salto em distância dos Jogos da Juventude em João Pessoa, na Paraíba. O Ministério do Esporte tem essa questão da Bolsa Atleta que para o Brasil e para os atletas é espetacular. Então, isso vai ajudar bastante na alimentação, na compra de alguns materiais esportivos e de exames médicos e também quando precisar de viajar, alimentação nas viagens. O atletismo é o esporte com o maior número de patrocinados. São quase 900 atletas. Depois vem a natação, em seguida o handball, o tiro esportivo e o judô. As bolsas são para as categorias de base, estudantil, nacional, internacional e olímpica e paralímpica. Desde que foi criado em 2005, o programa já patrocinou mais de 20 mil atletas brasileiros e o retorno em medalhas sempre chega. Nos Jogos Paralímpicos de 2016, por exemplo, o Brasil teve a maior delegação da história, com 286 atletas sendo 90% de bolsistas. Para os competidores, o patrocínio aliado ao bom treinamento ajuda nas conquistas e a pensar sempre mais alto. O meu planejamento para 2018 é ser campeão mundial mesmo, porque é o campeonato que está aí proposto para a gente esse ano e a gente tem que obter um bom resultado nesse campeonato mundial agora para se classificar para a Paralimpíada de Tóquio, no Japão. O Brasil é um celeiro de atletas. O que a gente precisa estimular e estar trabalhando firme, sempre nessa questão de buscar novos horizontes, de mostrar para ele que o esporte é um caminho fantástico e que através do esporte ele pode conseguir chegar onde quiser chegar. Nós ficamos por aqui. E você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.